lavando o pau na pia. Meninosíssimo. O lance do Hermes Renato que eu acho mais fantástico são esses esquetes pequenininhos, cara. Tipo Escola de Atores e Silvestre de Stallone, que são os comerciais. Os comerciais, é. Cara, eu acho do caralho, cara. É o descompromisso, sacou? O que a gente ouviu na Record, quando a gente estava lá no Legendários, quando mudou a direção, o cara que era diretor da Eliana foi dirigir o Legendários. Aí fudeu, os caras falaram, as pessoas não entendem o humor de vocês, vocês têm que fazer personagens fixos. Faz um certo sentido, óbvio. Mas não pode ser engessado dessa forma. E era banana mecânica, era uma porra dessa. É que o nome era muito ruim. TV é diferente. Mas a gente perdeu o nome, né? Na saída a gente saiu meio... Vocês brigaram, né? Depois eu descobri o que rolou. Foi aquela coletiva de imprensa, na Record. O Antônio Vani me contou. É mesmo? Não, eu não sabia dessa. Agora até eu estou curioso. Corte, 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 corte. Mas como vocês... Na coletiva de imprensa ele falou assim, Eu não liberei o nome, porque depois a gente se reencontrou. O Antônio Vani ajudou muito a gente para conseguir os vídeos com a MTV. Ele que fez o meio de campo, ele lá com o pessoal da Abril, ainda era gestão do Tivita, né? E ele tinha lá uma abertura. Ele conseguiu que a gente conversasse lá para conseguir liberar esses vídeos, né? Legal, legal. E aí um dia eu conversando com ele falei, cara, porra, por que não liberou a porra do nome, cara? Pô, tu é um cara maneiro. O que que rolou? Ele falou assim, eu fiquei mordido com aquela porra daquela coletiva de imprensa lá quando vocês foram apresentados na Record e vocês deram uma cuspida para o alto. E foi chato. Eu lembro que, assim, na realidade, a gente tem essa coisa meio punk, o Hermes e o Renato, sabe? De ser bem... querer demonstrar que está... É uma coisa até meio assim, às vezes, até para... Underground. É, exatamente. E isso, às vezes, provocou alguns desconfortos. Esse foi um deles. A gente falou, cara, na MTV não tinha dinheiro para nada, a gente queria usar um macaco em cena no final da novela e não conseguiram... O macaco prometeram o tempo inteiro. A gente não conseguia nada aqui, a gente consegue tudo. Fudeu a nossa novela. Fudeu a novela. Fudeu a novela. Fudeu a nossa novela. Que eles iam conseguir, a produção ia conseguir, ia liberar a grana. E aí chegou no final... No dia da gravação. No dia da gravação, falaram assim, não, não vai ter a grana para alugar o chimpanzé. Aí a gente não teve a cena final da novela, a gente teve que fazer uma nova cena. Criar outra coisa. Mas isso é o tipo de coisa que tu vai para uma coletiva de imprensa, tu não vai... É segredo industrial. É industrial. Eu posso falar hoje em dia, porque acabou. É. Explodiu a empresa. É, acabou. Mas de fato, era um sentimento da gente, genuíno de... Eles não pensam em repetir lá? Oi? A MTV não pensa em repetir esse material? Eu vejo que eles têm, a MTV atual, eles têm uma... É Viacom hoje, né? Eles têm uma... Eu acho que é até uma estratégia lá. De se distanciar da MTV da Abril. Entendi. Ah, tem isso, né? Tem, tem. Eles não querem parecer nada com... É mesmo, é. É outra coisa. É outro canal. É outro canal. É porque tem aquela porra de férias com ex e tal. Ah, o Programação lá hoje em dia é pra bater punheta, porra. É. É pra se masturbar, porra. É só mulher e homem... Pelado e mulher pelado. Casal assiste aquilo, um assim, outro assim. Tocando bateria. Tem uma cena do South Park assim, do South Park, tá aquele pai do... Aquele bigode. O pai do Stan. O pai do Stan e a mãe do Stan. Eles estão vendo de férias com o ex lá dos Estados Unidos. Aí tá um assim, batendo punheta e a mãe tocando ciririca. Tudo bem aí? Tudo bem. Há 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 ideia. Legenda por Sônia Ruberti